A CIDADE NO BRASIL Chegamos aqui no rancho Pra almoçar Primeira vez que a gente tá aqui Parece ser bem legal Tem a parte de Fazendinha Tem tirolesa Tem passeio a cavalo Charrete Aí são pagos a parte E o almoço é Nessa parte aqui Tá vendo? E aí é 45 reais por pessoa Você come à vontade Eu acho que é isso Eu vou me informar direitinho e passo pra vocês E aí a parte das carnes vai na mesa Uma coisa assim que o nosso amigo explicou Ó que legal Ele já tá lá Brincando Tá bom aí? Sim Gente, é muito lindo aqui Bem grandão Olha o trovão Cuidado garotinha Tá Vamos na fazendinha Ah, é do arborismo Mas agora Depois De almoçar Vamos ver se não vai ter trovão É Se a chuva não vai cair Vamos lá ver o bichinho Ai, veio falar com você Ó, vaquinha Ela vai comer? Vê se ela vai comer Tem coisinha aí pra comer? Tem Tu vai comer uma coisinha? É Aqui, ó Passa aqui Eu sou uma querida Agora da onde que vem Eu não sei, né? Oi, querida Olha, tem um Um bezerrinho, né? Ó Ui, o cheiro não é muito bom, né? Mas Ó Deitadinho Só na preguiça Começando a chuviscar Vou mostrar aqui pro pessoal Essa é a parte do bufê, tá vendo? Que é o livro Essas duas partes quentes E ali é a parte de salada É que faz sobremesas, ó Quem tá com medo Levanta a mão Só o Dudu Que não tá com medo Eu não tô aqui Quero ver, hein, Lelê Não sei o que A gente já morre, né? Acho que você cai dali Olha a corajosa Parou até pra dar tchauzinho Olha aí Uhul Ela é craque Tá ir rapidando Ui, consegui eu, Caio Menina Vai nas árvores Vai, filha Vai devagar Que tá escorregando Agora tem que esperar aqui, né? Olha só É, aí espera que o tio vai pra cá Vamos pra outra parte agora Quero ver, hein? O outro? Vai ficar mais difícil ainda Pega aí pra dar um pauzinho pra foto Pega aí pra foto Pega aí pra foto Cadê você que eu não tô nem mais enxergando Pra frente, filha Isso é o mais difícil, né? Agora a Letícia está nas quartinhas E o Pedro está chegando O Dufu está lá atrás Devagarzinho, sem pressa Tá indo muito bem, Lelê Tá indo muito bem Pega seus gatos pra frente, gatinho Seu corpo pra frente Muito bem Deixa eu passar pro outro lado O outro é muito mais difícil O outro? É, olha ali Ela está morrendo Como é que vai ser essa vez? Aqui, ó Ui, gente Espera ela chegar aqui, hein, filha Ó, segura Segura, peão Vai, tá chegando Segura Espera aí agora, viu, gatinho? Espera agora Segura mais embaixo na tela aí, ó Isso Um em cima, outro embaixo Segura mais embaixo Isso Ó, não cruza o pé, não Não cruza o pé, não Não cruza não, filha Vai um pé do lado do outro Junta esse Não, amor Não cruza não Junta o esquerdo no direito Aí Isso Isso, garota esperta Eu estou pisando na lama aqui No meio das árvores, ó Respira Lindona Agora a Letícia está aqui Eu quero fazer mais fácil do que aquele Esse é mais fácil? Minha gente, não tem fim Mas a corda é muito baixa A corda é baixa? Tu está com medo? Não Caraca, olha o Homem-Aranha chegando Ali está vindo o Pedro, ó Eu vou cair Caramba, hein Acho que essa é a última fase, né? É Tem o rapel ainda Eita ferro que ainda tem cores, ó Ali está vindo o Pedro e o Dudu Aqui é a Lelê Gente, eu estou debaixo do rodou Oi, amor Quer ir de novo? Caramba, hein Devagarzinho com atenção Devagar, amor Está muito rápida Vai, meu amor Estou filmando Estou te filmando Estou te filmando Estou te filmando Caraca Gostou? Ei, filha Gostou? Não vai entrar lá não Está doida? Está lá dentro do chiqueirinho Aqui é mais parte da fazendinha, ó Melê Olha quanta galinha Olha o pato Onde foi o pato? O pato ali Ah, é Está ali o pato Cadê os dois? Deve ter voltado, né? Tem essa parte toda aqui também de fazendinha, ó Olha o bichinho aqui Olha o bichinho aqui, ó Vai lá, filho Vai comer o negócio do pai Dá ali pro papai Olha lá, ele botando Passar aqui a mãozinha nela Não vai mordendo Ah, a linguinha Viu? Tem que ser verdinha Olha aqui, gente Vamos levar um pro Duque brincar? Imagina Olha lá Estão ali Se pegando ali, ó Deve ter comida Comidinha dele Joga, corta e joga pra ele, Viu Bonitinho Olha o jogado aqui Que espuma, né? Pegou outro amiguinho Ei Alguém Bem legal aqui, gente Dá pra vir pra passar o dia, né? Vem pra almoçar E aí depois fica aqui Que aí dá pra fazer arvorismo Tem passeio de sarrete Tem bastante coisa Bem legal E a comidinha lá que eu falei pra vocês Era Tem vários Agora mudou Não é mais 45 por pessoa, né? Você pede o buffet livre Mas com uma carne Aí tem Filé de peixe Tem contra filé Aí varia de 45 a 49 reais A sobremesa também é por fora Não sei o valor da sobremesa, não Porque só quem comeu foi papai e lelê Então não sei Mas é bem legal, gente E o arvorismo Fazendo adinho Também é por fora Charrete Essas coisas tudo Você paga por parte, né? Mas vale a pena Pra passar um dia aqui Passar uma tarde, né? Bem bacana E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL